Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã do dia 23 de fevereiro de 2024, uma sexta-feira fechando a semana. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem positivo para o portfólio. Volume mais para o lado fraco, nada que chame a atenção também, a galera ainda é muito tensa. Acontecimentos, a gente tem a AES Brasil recebendo propostas vinculantes a partir de março para a possibilidade da venda da operação. Não sei ali o quanto é um bloco fechado necessariamente ou se vai ter possibilidade de vendas separadas. De qualquer forma, deve mexer com o cenário das operações de infraestrutura elétrica no Brasil em geral, certo? A gente deve ter ali várias operações interessadas em pelo menos pegar NACO, pegar pedaços da operação. E isso pode ser, imagino eu, picotado entre várias operações ou vendido com um pacote para uma operação só. Me parece 7 bilhões de reais, que é aproximadamente a ideia que eles têm, 7, 10, alguma coisa assim. Então, me parece um pouco grande para uma operação só abocanhar e ter interesse em levar isso daí de modo a elevar a alavancagem dessa forma e por aí vai. Mas, a gente viu aí a Engie recentemente comprando campos eólicos ali, se não me engano, no valor de 3 bi, alguma coisa. Então, assim, não parece tão longe não. Mas, olha, acho que pode vir aí de forma mais picotada entre operações que já tem ali posicionamento forte no setor elétrico. Várias operações aí que eu imagino que devam ter bastante interesse. A CSN confirmando ter feito oferta pela Intersemente. A operação da Intersemente tem análise da tentativa do IPO no canal lá em 2021. Para quem quiser ter uma ideia de qual é a operação, produção ali de cimento. Aparentemente, a Votorantins Cimentos também entrou na disputa fazendo oferta por parte dos ativos. A Votorantins Cimentos, se não me engano, é a maior produtora de cimento aqui do Brasil. Em mais um recuo, o que pode, diga de passagem, ter ali algum nível de consequência com o CAD, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Em mais um recuo, o governo decidindo cumprir calendário de emendas. O Congresso já avisou, inclusive, no recuo anterior dessa semana, que vai levar a tentativa de reoneração da folha de pagamento, que eles vão mandar por projeto de lei com pedido de urgência e não mais por medida provisória, como sugestão. Então, assim, cada vez menos vendo a possibilidade daquilo ali passar, acho que talvez algum ajuste, mas a intenção do Congresso me parece manter aquilo ali como previsto até 2027. E ali, o tipo de coisa que quando você mantém, benefício, assim, tem de assistir, cara. Então, eu não contaria nem como 2027, como sendo o final daquilo ali, uma vez que você vai ter o lobby forte. Quando, se for mantido até 2027, você vai ter o lobby forte para continuar com aquilo ali, certo? B3, dando prazo até fevereiro de 2005 para a DASA aumentar ações no Free Float, aumentar o número de ações no Free Float. A B3 e a CVM, duas mães, porque o nível de rigor ali com o negócio é virtualmente zero. A Vale, a antiga Vale do Doce, Vale 3, com mais uma licença ambiental suspensa. Foi comentado ontem, short, real agora na mina Onça Puma. Anterior tinha sido na mina de Sossego. Então, assim, movimento meio, meio, é estranho, porque é um movimento meio coordenado ali na direção de incomodar a operação por órgão do governo do Piauí. Olha, um delta estranho. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, dia 22, quinta-feira. Grupo Casas Bahia, Minerva, Serena, Azul e Cogna. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar, a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compondo a Tese. E no final de semana teremos uma bateria de análise. Valeu, galera. Beijão.